Bom dia, turminha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Turminha, vamos lá? Vamos começar o novo bimestre aí? Foi o terceiro bimestre começando. Vamos começar então, né? Turminha, para a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre mascota, né? Sobre animal de estimação, ok? Então vamos lá, vamos dar o início aqui na nossa aulinha. Mascotas, animal de estimação. Tá aí na postila de vocês, ok? Vamos lá então. Aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de mascota, a gente tá falando animal de estimação. Animal de estimação geralmente são os animais domésticos, então a gente tem, né? Animal doméstico ou selvagem, sarbarres, né? Existem, né? Algumas pessoas que infelizmente ainda têm algum, né? Algum desses animais, leopardo, leão, tigre, né? Tem gente que clandestinamente, né? Possui algum animal que está em extinção, animal proibido pelo Ibama, macacos, né? Também tem gente que tem. Então tem, assim, uma série de animais aí que é selvagem, né? Que deveria estar na selva, mas pelo processo do homem, né? Ele acaba trazendo esse animal pro convívio doméstico, né? Tenta domesticar esse animal. Muitas vezes não dá certo, né? Você vê alguns casos aí que não funcionam, né? Porque você tá mudando o habitat desse animal, né? Mas aí, os animais, né? As mascotas mais comuns, né? Principalmente aqui no Brasil, são os animais domésticos, são esses aqui, né? Os perros, os gatos, os peças e os párraros. Então esses são os animais mais comuns de ter, né? Como mascota aqui no Brasil. E aqui, alguns animais salvares, né? Salvares. Nós temos a víbora, o agarca, o corpo espinho. Muita gente que tem cobra, né? Como um animal de estimação também. E aqui, vamos falar um pouco, né? Sobre o poder das mascotas, né? Esse texto aqui, que é uma pesquisa, né? Uma investigação. E aí, ela começa falando aqui, né? Tener uma mascota não significa diversão. O que quer dizer isso, né? Ter uma mascota, ter um animal de estimação, significa diversão, né? E aí, tá falando que lá, em investigações, né? As pesquisas têm mostrado que viver com animais, animalitos, né? Que são animais pequenos fortes, né? Pequenos animais. Traz felicidade, nos motiva a exercitar-se mais, reduz, né? O estresse e melhora a nossa qualidade de vida. Muitas pessoas adotam, né? Esses animais pra ter companhia. Esses animais, eles são leais, né? Principalmente o gato, o cachorro, né? E eles têm um amor incondicional e dinheiro nenhum compra. Esse sentimento é especial. Tem coisa melhor que você chegar em casa e o cachorro chacoalhar o rabo pra você? Ou o gato, né? Se aconchegar no seu colo e ficar... É... Rorronando, né? Não tem. Aí... Aí também, né? O estudos vive, né? Que... Que essas alegrias, né? Do dia a dia faz lembrar que deveríamos levar... A vida, né? Levar as coisas com mais calma, né? As coisas que estressam a gente, as coisas estressantes, né? Os estudos indicam que o convívio com esses animais pode, inclusive, diminuir a pressão arterial, colesterol alto no sangue, assim como as doenças cardiovasculares. Também diz que reduz 15... Reduz 15% menos as vidas, né? A consultório médico, do que as pessoas que não têm animal de estimação. Os cachorros, né? E os gatos. Traz muitos benefícios emocionais para toda a família. Desde a criança até os mais velhos, né? Eles diminuam até os adultos maiores, né? E aqui, ó. A gente fala, né? Que... As sondagens, né? Realizadas pela Universidade Austrália-Occidental Revelaram que mais de 70% dos donos de animais de estimação Nunca ou rara vez, né? Se sentiram sozinhos. E que as chances de alcançar o... O melhor nível, né? Que alcançaram o melhor nível de vida aí E atividades, né? Que alcançaram o melhor nível de qualidade de vida, né? Atividades de vida recomendado, né? Por semana são sete vezes mais altas entre as pessoas que têm cachorros E que caminham com eles cinco vezes na semana Segundo esses dados, os donos dos cachorros adicionavam 55 minutos a mais de atividade física por semana E que as pessoas que não tinham cachorros Ter um animal de estimação Faz muito bem, né? E eles acreditam, né? Também seja a solução para reduzir o estresse da vida moderna Aí esse texto aí, né? Foi acessado Nesse site aí, ó Selecione.com.mx É o Poder delas Mascota Foi acessado, né? Dia 17 de abril de 2019 E aí eu trouxe, né? Um outro complemento aí pra... Pra nossa... Aulinha de hoje, né? São os perro-guia Que são os perro-guia Cachorros, né? Cachorros-guias E geralmente quem utiliza, né? Desses perro-guias São as pessoas que têm descapacidade visual, né? São a descapacidade, né? De... De impossibilidade de enxergar, né? Pessoas cegas, né? E aí eles geralmente utilizam Dos... Tejo-ru-guia, né? Cachorros-guia E às vezes também Utilizam o bastão, né? Pra poder locomoverse Ok? E a forma aí de leitura Geralmente é o sistema braile E aí, né? Terminando Vamos lá Por que As pessoas Abandonam Os animais Por quê? E aqui Pra falar um pouco Sobre o abandono, né? Dos animais Tem um artigo aqui Do jornal Público De Madrid, né? Do dia 21 de junho De 2018 Aí fala aqui, né? Ferros e gatos O abandono, né? Ferros E gatos Volto a subir na Espanha Após uma temporada de queda Durante três anos O número de animais Recolhidos Pelas protetoras Têm crescido Levemente Segundo o informe Da Fundação Affinity Um total de 104 854 Perros, né? Cachorros E 33 473 Gatos Foram recolhidos Pelas Sociedades Protetoras Na Espanha No ano passado No último estudo Sobre o abandono Representado No último estudo, né? Foram Foram recolhidos Pelas sociedades Protetoras Na Espanha No ano passado No último estudo Sobre o abandono E a adoção O relatório Reflete Que o abandono Continua sendo O maior problema Que afeta os animais Com paninha Esse fenômeno Afeta Cachorros Gatos De todos os tipos Idades Ou raças 80% Dos animais Abandonados Em 2017 Eram Eram Mestícios E a maioria Vieram para o abrigo Na idade adulta Embora também Sejam Foram Recolhidos Também Animais Idosos E filhotes Então É Que dá Avançado São Velhinhos Cachorros Cachorros Não Não é Cachorro Tá É Filhote Então Filhote Pode ser Cachorro De gato Cachorro De perro Cachorro De 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 outro De párrados Né Filhotinho Então É filhote Tá Cachorro É filhote Ok Turminha Aproveitando Né O tema Que é Mascota Eu vou Falar um pouco Sobre O Cui Peruano Né O que é o Cui Peruano Cui Peruano São os Porquinhos Da Índia Muitos Também Aqui no Brasil Tem Esse porquinho Da Índia Como Uma Mascota Como Animal De Estimação E No Peru Por exemplo Esses Cui São Eles Comem Faz parte Da alimentação Os Pratos Servidos Lá No Peru Eles São Criados Né Em Granjas Tipo aqui Né A gente tem as granjas Das galinhas Né Dos frangos Aí Lá tem Além Né Dos frangos Também Dos pojos Lá Tem também Do Cui Peruano Né Eles dizem Né Que o Cui Um poquinho É um poquinho Da Índia Um roedor Né Nativo Da América Do Sul Ele Sabe Que Esse Né Esse animal Já era Consumido Pelos Incas Há 500 Anos Atrás E o Número De consumo De carne É Muito Pequeno O Meu Consumo De carne É Muito Pequeno Às Vezes Eu Tenho Que Tomar Vitamina Para Poder Completar Aí As Proteínas E eu Acabo Não Consumindo Através Da carne Então Eu tomo Um complemento Para fazer Essa Esse Filho No meu Organismo Né Então Como Estava Dizendo Né A gente Sabe Que no Peru O Cui Né Já Era Fazia Parte Da Alimentação Dos Lincans Né Isso Já 500 Anos Atrás Eles Falam Que a Carne Do Cui É Comparada Com O sabor Da Carne Do Coelho Vai Entender E diz Que a Carne É Uma Fonte De Proteínas De Baixo De Teor De Gordura Por Isso Que Ele É Muito Procurado É Como Havia Dito Lá No Peru A Carne Do Cui É Uma Iguaria De Primeira Orbe Existe Vários Pratos Feitos Com Cui Existe Também O Apoio A Fiscalização Do Ministério Da Inigração Eles Fiscalizam Os Criadores Do Cui Sabemos Sabemos Também Que A gente Pode Encontrar O Cui Na Região Do Peru No Equador Colombo E na Bolívia Tem um Vídeo Aqui Vou Colocar Para Vocês Para Vocês Verem Como Que Funciona O Criador Do Cui Onde Como É Feito Como Ele É Criado Para Consumo Aqui São Os Tipos Que Tem Aqui Ele Em Bandejinha Vem No Supermercado Na parte Do Açougue Tem As Bandejinhas Da Mesma Como Que Tem As Bandejinhas Lá Do Frando Das Carlin Vermelhas Tem Também As Bandejinhas Do Cerdo Do Cui Aqui É Um Cui Assado Aqui Eles Desse Jeito Mesmo Viu Tem Cabeça Corpinho Desse Jeito Aqui Geralmente Eu Tato Servido Vamos Lá Vamos Talvez Posso Colocar O Vídeo Bienvenidos Bienvenidos Amigos A una nueva edición De Sumac Pacha Nos Encontramos En la Centenaria Universidad Agraria De La Molina Acompañados Del Ingeniero Cristian Barrantes Quien Nos va A comentar De Los Grandes Animalitos Y Muy Interesantes Los Cuyes Como Estas Que Tal Que Tal Mucho Gusto Bienvenidos Estamos aqui na Unidade Experimental de Animais Menores da Faculdade de Sotecnia da Universidade Estamos contentíssimos da visita De poder difundir todo o tema da crianza de cuyes Que como sabe muito bem, é uma espécie nativa Ha sido declarada Patrimonio Nacional do país E é parte agora, com muita maior participação Do tema da gastronomia Então, nesse sentido, estamos muito contentos De poder ser partícipes de esta difusão E poder dar a conhecer ao mundo inteiro De as vantajas e características de nossos animais A ver, passemos a verlos Sim, aqui estamos vendo um pouco Os cuyes, na maneira tradicional Na qual se crían, eles se crían em posas Normalmente ubicamos entre 8 a 10 machos 8 a 10 hembras, perdão, por macho Sin embargo, na universidade, por um tema de genética De melhoramento genético Trabajamos 5 hembras com um macho Se estabelecen aqui desde os 3 meses de edad E começam sua reprodução Aqui podem ver, alguns animais que têm aproximadamente Uma semana de edad A os 15 dias vão ser destetados Destetados Uma pergunta Quantas razas Se pode considerar que temos Em cuyes? Em cuyes Sim, em realidade podemos falar de variedades e de tipos Fundamentalmente, nós temos uma clasificação Que se maneja já desde há muito tempo Estos cuyes que estão vendo aqui E por a forma do pelagem Os chamamos tipo 1 Que são animais que têm o pelagem corto e lacio São os mais comuns e os que utilizamos normalmente para a produção de carne Então, se podemos avançar um pouco mais Aqui temos os cuyes de tipo 2 Estos são animais que têm o pelo corto Mas que têm rosetas no corpo Parece que estiverem despeinados Por assim dizer Então, estes são Os clasificamos dentro do tipo 2 Também se utilizam para carne Aqui temos uns cuyes que são bastante especiales Em realidade Nós nos referimos a eles como cuyes de tipo 3 Ou de pelo largo Que são animais que Se utilizam fundamentalmente como animais de companhia Ou como mascota Pero evidentemente em outros países Nós temos a cultura do consumo de carne de cuy Então, ainda não se desenvolveu este espaço De criança de animais para mascota Mas nós já estamos trabalhando Porque consideramos que em algum momento Também esta área deveria abrirse Vocês viram lá, turminha? Dá dó, né? Eu não tenho coragem de comer Carinho de respeito Futura de cada país Mas é muito triste Eu não consigo Aí é uma opinião Vocês viram o que ele falou Que já foi considerado como patrimônio nacional do Peru O consumo aí Faz parte da gastronomia Os pratos feitos através da carne do cuy Existe, em outubro, um dia Que é o Dia Internacional do Cui Esse dia eles Fazem alguns eventos Algumas feiras E são servidos Vários pratos Feitos através da carne do cuy Como eu já disse Faz parte da gastronomia deles Ok? Turminha, vamos lá então Vocês sabem que domingo É dia dos pais Aqui no Brasil Porém É o dia de padre Olha, tá faltando aqui Tá errado aqui, ó Tem um erro de digitação aqui O dia de padre Em outros países São datas diferentes, né? São comemoradas em datas diferentes Não segue uma regra Como é feito com o dia das mães O dia das mães não É sempre no segundo domingo Maio Ensegue essa regra Para todos os outros países Dia do pai não Tanto que Muitas escolas, né? Aproveitam aí o dia dos pais Para comemorar o dia da família, né? Aí faz aquele evento Para toda a família Claro, você faz um regalo Um recuerdo Do seu pai Porém Se comemora O dia da família Em muitas escolas, né? Porque mudou também um pouco, né? Essa formação, né? Dos membros da família Dos tipos de famílias, né? Vem sofrido muitas diferenças Mundialmente, né? Então Nos dias atuais Existem muitas Muitos tipos de famílias, né? Famílias aí Onde seus abuelitos, né? Seus avós criam seus netos Famílias onde a mãe Ela Ela Tem um duplo papel de mãe e pai, né? E famílias que Às vezes o tio, né? Faz o papel do pai Então A gente tem essa diversidade Hoje em dia, né? E aqui eu trouxe algumas frases, né? Para você estar Entretendo aí Um cartão Ou mesmo Vou mostrar aqui, né? Umas sugestões De algum cartão Ou marcador de livro, né? Que você está fazendo Essa aqui é uma sugestão Você pega a sua mão Coloca numa folha Faz o contorno, né? Da sua mão E Escreve Dentro da mão Uma mensagem para o pai Vocês aprenderam vários adjetivos aí Aqui foi, né? Não precisa ser pai Pode ser Você pode escrever para o seu abuelo Para a sua mãe Para o seu tio Então Eu fiquei em um aqui, ó Uma frase Detumando Vou aprender No que manhã Vou acertar Feliz dia Aí tem outra aqui Outra opção, né? Que é Você fazer das duas Né? Das duas mãos E fazer tipo um lequezinho, né? Com o papel Dobrando várias vezes E aí você fecha E abre E ter a mensagem Existe aqui Como eu havia dito, né? Um Um Marcador aqui De livro Pode ser uma corbata Uma gravatinha Que é simples de fazer E aí você escreve Nessa gravatinha Algumas Mensagens Para esse dia Tem também Quem não quiser Fazer uma gravatinha A opção de estar fazendo Assim, ó Você recorta Um tamanho De 20 centímetros Mais ou menos Um 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 papelzinho, né? Um cartão Que seja um pouquinho mais grosso Pode até ser E aí você deixa 5 centímetros, né? 5 centímetros Aqui de largura 20 de comprimento Aqui E aqui você escreve Faz um desenho E acaba sendo Um marcador também De livro Ok? Turminha É isso aí Aproveita Domingo O dia Dos papais Desfruta aí Com a sua família Se proteja Proteja ela E Vou deixar também Turminha Como uma atividade Um form Para vocês preencherem Vou disponibilizar Lá no Grupo do WhatsApp Depois Vai ficar como Nossa tarefinha aí Não precisa mandar Para o e-mail Ok? A tarefinha Vai ser o preenchimento Desse form Na apostila De vocês Vocês Tem vários exercícios Para desenvolver aí Sobre As mascotas Sobre o animal Estimação São várias Perguntas Pessoais Vocês vão Escrever aí A opinião De vocês E Nós Nos vemos Na próxima aula Na próxima semana Um abraço Até a próxima semana Até logo Tchau 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 Tchau